Olá pessoal, seja todos muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Germano Marcel Gente, hoje eu venho trazer para você uma dica nesse vídeo aqui que é curtinho E é uma delícia, certo? É uma coisa que não ia prestar mais, ia ser jogado fora Que tem muita gente que faz isso, mas depois desse vídeo você não vai mais jogar no mato E detalhe, vai encher a barriga ainda, eu vou deixar de enrolação E veja o que eu fiz e o que eu faço aqui em casa, veja Pronto meu povo, olha o que eu fiz com essa banana gente Essa banana aqui, certo? Amassada assim, tem muita gente, muita família Que quando chega nesse estágio aqui, o pessoal já joga no mato, né? Então gente, não joga mais no mato, o que é que eu faço? Eu descasco essas bananas e congelo gente, exatamente Mas Germano, tu congela para quê? Para fazer bananada gente Fazer vitamina de banana, né? Aqui no Ceará chama bananada Então a gente pega e acaba congelando a nossa banana Tá congelado mesmo, olha aí, ó Tá vendo? E aqui eu toro ela no meio A bicha tá pedrada, viu? Eu toro ela no meio aqui, gente Ó, e assim eu coloco num liquidificador E acrescento um chocolatezinho, né? Açúcar e leite e faço uma bananada Então veja que delícia Ó gente, já coloquei algumas bananas aqui, olha Veja como ela é bem branquinha por dentro Essa aqui também, ó Muita gente não comeria isso aqui, jogar no mato Mas ela serve, gente, ó Você tira essa partezinha aqui, ó, dentro Como é que é, ó Bem branquinha, tá vendo? Pronto gente, já descasquei aqui as bananas Coloquei aqui, ó Essa tava congelada, coloquei de um lado Essa aqui é as novas Então quando eu for utilizar Eu uso essas aqui, ó Tá bom? Então tá aí, ó Não joguei nada fora, né? Coloquei as que tava congelada aqui Agora eu vou acrescentar agora o chocolate em pó O açúcar e o leite E mostro o resultado pra vocês Gente, eu tô utilizando, gente Esse leite aqui, ó Amêndoas sem açúcar Naturalmente sem lactose 100% vegetal, gente Então Esse leite aqui, gente Pra quem tem problema em lactose, né? Só comprar esse aqui, ó Eles vendem em qualquer supermercado, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui agora O nosso leite Olha, até a cor dele é diferente, gente, ó Tá vendo? Vou colocar aqui Na nossa bananada, gente Olha aí, ó Colocar E aí você coloca Não pulsar, certo? Por quê? Porque com as Bananas congeladas Você bota não pulsar Pra cá, ó Você coloca pra cá Até ele triturando aqui E ficar melhor de passar, tá bom? Olha aí, gente, ó É isso aqui, ó Tem que fazer, ó É isso aqui, ó Que é pra ele triturando As bananas congeladas Tá vendo? Vai ficar melhor de passar Aí aqui você vai acrescentar O leite de agudo Então Estou batendo Olha aí, já ficou Ficou já tudo Já de passar, tá vendo? Já acrescentou O leite aqui, ó Vai ficar melhor Vai ficar melhor de bater Pronto E aqui, gente Vai sair aquela Vitamina cremosa Viu? Aquela bananada cremosa Olha aí Bananada com chocolate Esse menino ama, meu povo Pronto, gente Esse aqui foi o resultado Da nossa bananada, meu povo Veja aí, gente, ó Olha aí Cremosa Certo? Tá aqui, gente, ó Uma delícia Pessoal Se vocês gostaram Vão deixando um joinha aí, gente Tá bom? Se inscrevam no canal Quem não é inscrito E tá aí, ó Ainda tem um chorinho ainda aí Agora a gente come com uma bolachinha E pronto Pessoal Se vocês gostaram, gente Dessa dicasinha aí Pra vocês não jogar fora as bananas Hoje tá tudo caro, né? E ainda Vocês que tem Criança dentro de casa Vocês que tem visita Uma hora dessa No finalzinho de tarde Né? A barriga tá roncando Então Faça aí uma bananada Uma vitamina de banana E deixe todo mundo De barriga cheia Tá bom? Um grande abraço Pra vocês que ficaram Até o final do vídeo Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal, viu? Comente aqui embaixo Se você fez Se gostou Tá bom? Fiquem todos com Deus, gente Tchau, tchau